Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui mais uma vez. Gostaria muito de agradecer ao grande apoio que vocês vêm mencionando nos dois últimos vídeos que postei. Realmente estou voltando a postar vídeos no YouTube e espero que vocês gostem. Diante disso, vejo que muitas pessoas têm muitas dúvidas, curiosidades, tanto na parte de guitarra ou também tanto na minha vida pessoal, como que é e por aí vai. Então, é o momento de você, neste vídeo, deixar as suas perguntas, as suas curiosidades, que neste final de semana estarei lendo todas e as mais legais vou selecionar 10. Das mais legais vamos gravar um vídeo respondendo. Beleza, meu querido? Então, bora fazer sua pergunta. É nóis na fita? Não gravou? Gravou? Ah, estava gravando. Estou pedindo para eu voltar a fazer os vídeos. Vamos aí, acho que me deu uma... Não, acho que me deu... Limpar a câmera! Eita porra! Vamos lá, vamos gravar. Vamos gravar. Fala aí, moçada. Gostaria de muito... Gostaria de muito, não. Gostaria muito, porra. Tá, eu vou fazer tudo de novo. É... Música...